Você aí se lembra de um caso de um bilionário chinês que afrontou o governo de Xi Jinping, o governo chinês comunista e sumiu? Não se achava o cara, não se ouvia falar? Aí está ele, Chek Ma, ele é o dono da Alibaba, um dos maiores sites de e-commerce do planeta. Sabe aonde ele está? Na Europa, ele está na Espanha fazendo negócios. Chek Ma quase foi preso, foi por pouco. Iriam acabar prendendo ele ou fuzilando como muitas pessoas foram em função de desobediência do governo chinês. Porque você sabe ali que se não obedecer, o pau come. Muito bom saber que ele está vivo. E quem falou isso foi a empresa dele. Se bem que poderia ser um sósia dele. Será?